Nós estamos nesse momento ofertando sete MBAs na área de gestão de pessoas, gestão de negócios e gestão de projetos. Nós temos MBAs na área de finanças e controladoria, um outro MBA na área de investimento em ações e mercado de capitais e temos também dois novos MBAs. São dois novos cursos que nós ofertamos em 2019, que é o Digital Strategy e o LIS, Liderança, Inovação e Negócios Sustentáveis. Eu já estava pesquisando há algum tempo para fazer um novo MBA nessa área de digital e quando eu vi a postagem do MBA aqui na Unicap, eu me interessei, eu sabia do lado positivo acadêmico aqui da Unicap e essa empresa eu sabia também da parte técnica, que também era muito bacana. Quando eu vi a Universidade Católica oferecendo esse MBA voltado para negócios sustentáveis, então eu entendi que tinha tudo a ver com o mercado que eu estava atuando e de logo eu procurei estar nele. Todos os cursos estão muito voltados para esse mercado de trabalho. Antes da gente lançar um curso, a gente primeiro vai no mercado, conversa com as empresas, conversa com os empreendedores, verifica quais são as necessidades que o mercado tem e a partir daí a gente faz uma propositura de um curso que atenda às necessidades desse mercado e que aumente a empregabilidade. No decorrer do curso é que veio uma grata surpresa, né? Pude perceber que a metodologia, ela se desenvolve não apenas fornecendo capacitação técnica para que a gente atue com negócios sustentáveis, mas também desenvolvendo o próprio líder enquanto ser humano para atuar com pessoas, com organizações e com o meio ambiente como um todo. O curso, assim, ele te abre várias janelas. Os hábitos de consumo estão mudando e, assim, acho que profissionalmente eu queria muito essa oportunidade de entender como é que eu conseguia me aperfeiçoar e essa chance aconteceu com esse curso aqui. Um dos diferenciais competitivos que nós temos também na Católica Business School é a possibilidade do aluno fazer uma semana, uma semana internacional na Católica Porto Business School em Portugal, onde você vai ter várias disciplinas que serão ministradas pelos professores portugueses da Católica Porto e também visita técnica que iremos fazer em algumas empresas. A inscrição, que está até o dia 24 do 1, no site, nós temos depois o processo de seleção interno nosso, selecionando os melhores alunos para estarem aqui conosco e, posteriormente, nós temos a matrícula e o início das aulas que acontece na primeira semana de fevereiro de 2020. Música 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 Música